Amigos e amigas, conterrâneos de Turano, comunico mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. O depósito de R$ 1,7 milhão em apoio ao combate à pandemia do Covid-19. Atendendo o pedido do prefeito Anderson, da vice-cidinha, de toda a equipe da saúde em nome da doutora Rejane e dos vereadores Sérgio Bento, Adebaldo, Fabrício Amaral, Nivaldinho, Tião Thiago e Paulinho Dias. Vamos juntos, unidos, vencer essa batalha.